E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui no sábado, noite de carnaval, vai ser 4 dias aí de ufolia, mas estamos aqui 4 dias trazendo pra vocês melhores jogos do dia, é claro né? Enfim família, estamos aqui com o Godson Remake, mas primeiro queria muito agradecer vocês pelos 30 mil inscritos, olha, muito obrigado mesmo, eu fico muito grato por vocês estarem aqui acompanhando a gente, 30 mil inscritos é muita gente mesmo, tá ligado? Vai ser, acho que é quase a metade da população da minha cidade, e é isso rapaziada, eu agradeço muito de verdade mesmo, só queria desejar pra vocês tudo em dobro, muita bença aí, muito dinheiro, tá ligado? Obrigado, saúde, e muito obrigado, é isso aí. Família, estamos aqui com o Godson Remake, como eu disse, tá na versão 0.1.8 Gold X, então tá na versão aqui mais recente, atualizou né? E é um jogo aqui muito bem feito, um jogo 3D, é um jogo aí que ele é recente, tá ligado? Então, conteúdo nele tem algumas cenas muito boas mesmo, animações 3D muito bem feitas, e é um jogo que eu gostei muito velho. É um jogo bastante diferente também, ele tem um humor assim também que eu gostei, é um jogo bem legal rapaziada, baixem aí e vocês vão curtir, a galera sempre pede lá no Telegram, e enfim, conseguimos traduzir né? Já é a segunda versão que postamos lá no site, e eu tô vendo aqui que ainda tem a versão disponível aqui, que veio antes do remake né? Tô pensando em traduzir também e postar aqui pra vocês, o que vocês acham? Eu não sei se vai mudar muita coisa, mas se vocês quiserem eu posso postar também. O jogo tá totalmente traduzido em português, né? E o nosso protagonista, o Godson, você entra num lugar de um indivíduo único, imbuído de habilidades extraordinárias, que o diferenciam de meros mortais, então é um jogo que já dá pra ver que tem superpoderes, tem coisas do tipo. E eu vi que o personagem principal, ele tem duas fadas madrinhas, e ele vai morar com elas mano, então tá ligado? O cara pode desejar o que ele quiser pras fadas mano, então isso é muito interessante velho, vai ser engraçado também, e muito bem feito também as animações como eu disse. Então é isso mano, você vai ter relações ali com humanos, mas você não é, você é outro, você é um ser ali que eu não sei qual que é, mas pelo resumo aqui vocês vão pegar a visão do jogo, não vou tá lendo tudo aqui o resumo, mas eu quero ver tudo que vai acontecer aí, as futuras atualizações que vierem desse jogo aqui, porque eu achei ele muito bem feito mesmo, é um jogo que eu achei extraordinário, de verdade, eu recomendo pra vocês Godson Remake, é um jogo muito legal, achei interessante mesmo. Então tá aí pra vocês rapaziada, é, vamos voltar aí e postar também aqui no canal todo dia, um dia sim, um dia não, pelo menos. É isso rapaziada, a gente precisa do seu like mesmo pra gente tá postando aqui diariamente, trazendo pra vocês as melhores novidades aí do dia. Então deixa o seu like aqui, a gente tenta bater 1k de visualizações por dia, né, em 24 horas. Então eu sempre conto com a ajuda de vocês, beleza? Um forte abraço mesmo rapaziada, não saiu só Godson Remake lá no site, saiu outros 5 jogos lá, e se sair mais jogos também bons, eu ainda vou postar ainda hoje, né, já é 9 horas e 10, no momento que eu tô gravando, esse vídeo deve sair umas 10 horas, então eu pretendo soltar mais jogos aí, se tiver jogo bom ainda, a gente posta aí pra vocês, e fiquem ligados que no carnaval vai ser 4 dias de jogos supimpas. Tamo junto? Muito obrigado aí, deixa o like se você curtiu, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, até uma próxima, valeu, falou e fui! Tchau!